Ressuscitados Por graça e fama Com Jesus Cristo O Salvador Filhos eleitos Te deu-te a salvos E coerdeiros Com o Senhor Nós buscaremos Coisas do alto Onde habita O Salvador Deixando as coisas Do mundo em grado Ricos seremos Do Criador Nós buscaremos A santidade A paz A graça Todo bem Nossa doutrina A caridade Ó Deus Etero Tudo Prover Nos buscaremos Interessados As suas promessas Feitas por Deus Por elas somos Fortificados Fortificados Para subirmos Ao céu dos céus Que голос P breadth Tod Rotor Todas 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 Speed Obrigado.